Música Saí ontem à noite, por volta das 18h34, para dar um passeio rápido e pegar algumas coisas. Após o depoimento de Grouch, tenho procurado com frequência, porque temos pequenas quantidades de poluição luminosa. Olhei para Júpiter, a estrela brilhante, como normalmente faço, e vi essas duas luzes 15 segundos antes dessa gravação, no canto superior esquerdo de Júpiter, em vez do canto inferior direito, onde você as vê começar no vídeo. Você pode vê-los se movendo muito rápido. Com toda honestidade, presumi que fossem satélites, mas já vi satélites antes, e nenhum era tão brilhante. Também não é um avião, pois vejo aviões diariamente, e você pode ver muito visivelmente as luzes verdes e vermelhas. Não tenho certeza do que mais poderia ser, mas postando aqui, caso alguém tenha alguma ideia melhor que eu. E aí Amém. 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 Meu tio acabou de me mostrar isso na mesa de jantar e foi avisado essa manhã pela câmera da campainha pegou esse objeto que aparece no canto superior direito é um meteoro e um tempo que aparece no canto superior. Amém. 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 Eu percebido ele um vez e ele estava lá. E depois de mais ou menos uma hora, voltamos para o lugar de onde viemos. E ele estava lá novamente, sem nenhum tipo de movimento especial. Do you think, look, there's a lot of conspiracy theories that's not a coincidence, it's just dangerous for a minute. Do you think, look, there's a lot of conspiracy theories that are not a conspiracy theorist, it's just dangerous. Do you think, look, there's a lot of conspiracy theories that are not a conspiracy theorist, it's just dangerous. Do you think, look, there's a lot of conspiracy theories that are not a conspiracy theorist, it's just dangerous. Do you think, look, there's a lot of conspiracy theories that are not a conspiracy theorist. Amém.